Padre Sandro, o senhor que é o coordenador da pastoral vocacional, como vê essas três ordenações sacerdotais que acontecem agora no final do ano? É um momento muito propício de fazer despertar nos nossos jovens esse sentimento de assumir a causa ministerial, como na figura do padre diocesano, e ajudar a nossa diocese a crescer. Nós sabemos que essas três ordenações do diácono Dair, do diácono Alexandre e do diácono Sidney, é um momento de felicidade para eles, mas para todas as paróquias, que deve motivar a oração vocacional, do dia 1 ao dia 3 vai haver trido vocacional na paróquia do seminari, dos diáconos. Então, que esse trido faça despertar em outros jovens para assumir realmente a causa sacerdotal. Nós precisamos que as pessoas rezem e assumam conosco a causa, para que o evangelho do Cristo se espalhe mais e mais por todos os lugares. Nossa diocese, ela é grande e ela pode se tornar maior ainda, quando se puder ter a possibilidade de ter novas paróquias, pessoas para assumir essas paróquias. Hoje o que nos falta é o material humano, os três que vão vir aí já vai suprir alguma necessidade, mas ainda vamos continuar carentes de padres, carentes, carentes assim de vocações, na nossa diocese. Por isso, é o empenho de rezar, não somente agora, nesse período de ordenação, mas também todos os dias, nas paróquias, nas famílias. Eu costumo dizer que as mães sonham com filho advogado, médico, engenheiro. As mães têm que começar a sonhar com um filho padre, uma filha religiosa, para que realmente a causa do evangelho e da construção do reino de Deus possa se fazer presente em nosso meio. E quais os projetos da Pastoral Vocacional? A Pastoral Vocacional, ela tem diversos projetos. Nós queremos começar a realizar, talvez para os próximos anos, um grande despertar vocacional com shows, com atividades bíblicas, litúrgicas e a apresentação das congregações. Isso ainda está em projeto, temos que amadurecer esse despertar vocacional, mas a Pastoral já tem algumas atividades que acontecem durante o ano, que são os retiros vocacionais, tem a tenda vocacional hoje aqui na festa do seminário, onde as congregações vêm e mostram um pouco de seu carisma para as pessoas. E o jovem, a jovem que sente um chamado diferente, algo especial, o que ela deve fazer, ou ele? Ela deve, primeiramente, cada jovem está ligado a uma paróquia, a uma comunidade. E eles devem procurar, primeiramente, o sacerdote, que faz esse acompanhamento vocacional naquele momento. Então, o jovem sente um chamado, assim, vocacional, ele deve procurar o padre, para que o padre encaminhe esse jovem para a Pastoral Vocacional. E nós, a partir daí em diante, nós podemos acompanhar esse jovem com o conhecimento do padre e tudo mais. Mas o primeiro passo é tirar as dúvidas que tem, juntamente ao padre, que ele é a pessoa mais esclarecida na paróquia, para falar de vocação. E para aquele jovem, aquela jovem que se encontra neste caminho e que ainda restam-lhe dúvidas, o que o senhor tem a dizer? Olha, a Pastoral Vocacional, ela realiza um tempo de discernimento. O jovem que passa a fazer parte da Pastoral Vocacional, ele não é que ele já é padre, ele já é religioso, ela já é freira. É um tempo de discernimento, onde ele vai discernir, realmente, aquilo que ele deseja. Pode ser que o jovem faça vários retiros e depois descubra que ele não tem vocação para uma vida consagrada, para uma vida ministerial. Porém, ele tem a vocação ao matrimônio, também que é uma coisa muito bonita, quando é vivido de maneira santa. Qual a mensagem que o senhor pode nos deixar? Jovens, olhe para a nossa diocese, olhe para o nosso povo sedento da palavra do Senhor Deus. Ele te chama e te peça e pede a você que realmente possa assumir a causa do Evangelho. Seja você um discípulo, uma discípula do Cristo na nossa diocese. Obrigada.